Foi o dia final agora? Não, aqui não tem. Vambora, nós vamos filmar um pedacinho da praia. Tá fumando aí? Tá. É o meu videozinho, fez aí o vídeo. Vamos passar bem na lada mesmo. Olha o que está aí, ó. O que está carregando também, ó. Não tem serviço que for da praia. Eita! Que da hora, hein? Ah? O que basta? O que basta que é aí, ó. Eita! Eu quero ir pra casa. Olha só. Tem que ir pra casa, hein? Ah? Eita! Ainda não, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tem nada de volevés. Não tem nada. Não tem nada. Peraí? Peraí? Pegando tudo Tá pegando legal Esse aqui que tira na madeira da rua A rua que fica aqui Tá funcionando Tem certinho Pega a rua Come on Primeiro No Primeiro Boa lá, boa